Olá você que é membro do clube dos bichos a raça de cachorro que vamos conhecer nesse vídeo é o schnauzer o cachorro da cabeça quadrada o schnauzer surgiu na Alemanha em meados dos anos 1800 o nome dessa raça de cachorro é derivado da palavra schnauzzi que em alemão significa focinho da família dos terriers o schnauzer era criado nas fazendas alemãs em meados do século 19 para caçar ratos o schnauzer se tornou muito prestigiado após o final da primeira guerra mundial chegando a ser a terceira raça de cachorro mais popular nos estados unidos você sabia que existem diferentes tamanhos dessa raça de cachorro o schnauzer apresenta três variedades o schnauzer miniatura o do standard e o gigante o schnauzer miniatura mede entre 30 e 35 centímetros de altura em sua fase adulta e seu peso pode variar entre 5 e 7 quilos o schnauzer miniatura foi criado a partir do cruzamento entre a versão standard e o Affenpinscher e o puder o schnauzer standard mede entre 45 e 50 centímetros de altura e pode pesar de 14 a 20 quilos acredita-se que o schnauzer standard tenha participado dos cruzamentos que deram origem aos tamanhos gigante e miniatura o schnauzer gigante é o cão de maior porte da raça sua altura fica entre os 60 e os 70 centímetros e o seu peso pode variar entre 35 e 47 quilos acredita-se que o schnauzer gigante foi obtido pelo cruzamento da versão standard com o dog alemão e o boiadeiro de Flames independente da variedade o schnauzer tem um corpo compacto robusto musculoso e forte sendo que os machos parecem um pouco mais curtos do que as fêmeas sua cabeça é retangular e larga o que confere a ele um porte bastante elegante o focinho dessa raça de cachorro é muito amplo e preto seus olhos são ovais escuros de tamanho médio e com a expressão vivaz e alegre suas orelhas são de tamanho médio em formato de V estando sempre dobradas para frente e sua cauda é alta e de tamanho médio o pescoço dessa raça de cachorro é moderadamente longo e bem arqueado seus membros anteriores são retos e paralelos e separados por um peito profundo e moderadamente larga os membros posteriores do schnauzer são fortes e musculosos e as costas inclinadas e bem angulados no joelho sendo que o seu quadril nunca pode ser mais alto do que os seus ombros as suas patas são arredondadas e compactas com dedos arqueados e unidos apresentando coxinhas grossos e pretos a pelagem dessa raça de cachorro é dupla com uma camada externa mais áspera e dura e um subpelo macio e denso a pelagem do schnauzer é formada pelos pelos curtos e espessos em todo o corpo com exceção da cabeça onde ele é um pouco mais longo e formando a famosa barbicha e as sobrancelhas proeminentes hoje são reconhecidos quatro tipos de cores para a pelagem do schnauzer preta e branca conhecida como sal e pimenta preta e prata totalmente preta ou totalmente branca no Brasil temos um grande representante da raça schnauzer nos quadrinhos lembra-se do Bidu o cachorro do franjinho da turma da Mônica sim ele é um cachorro da raça schnauzer antes de vermos como é a personalidade e o temperamento do schnauzer e lembre-se de se inscrever aqui no clube dos bichos ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no canal uma das raças de cachorro mais carinhosas e amorosas que existe o schnauzer é completamente devoto aos tutores e se dá bem com todos os membros da família mas é desconfiado com pessoas e animais desconhecidos por isso a sua socialização é tão importante e deve começar quando ele ainda um schnauzer filhote como schnauzer tem origens caçadoras ele costuma ficar constantemente atento ao que acontece ao seu redor essa característica somada ao seu territorialismo e a desconfiança que ele tem de estranhos torna o schnauzer bem protetor e corajoso se ele achar que existe algum tipo de perigo a casa a família ou ele mesmo ele não não vai hesitar em latir e sinalizar o schnauzer é conhecido por ser dócil brincalhão ideal para se ter por perto inteligente e criativo essa raça de cachorro é cheio de vida e seu caráter bonachão demonstra-se na vontade de brincar e na disposição amável que tem para com as crianças aproveite que se você está gostando desse vídeo sobre o schnauzer e deixe o seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais mesmo que não seja exageradamente agitado o schnauzer é muito ativo e a prática de atividades físicas precisa fazer parte da rotina deles por isso antes de se comprometer com cachorro dessa raça saiba que eles vão demandar um pouco de tempo todos os dias atividades físicas e mentais são ótimas para deixar o pet mais calmo e super satisfeito o schnauzer é em geral uma raça de cachorro bastante saudável e não costuma apresentar muitas complicações porém ele pode desenvolver algumas doenças como hipotireoidismo pancreatite atrofia progressiva da retina além de problemas renais e ortopédicos como a displasia do quadril ou do outro V a expectativa de vida do schnauzer fica entre 12 e 16 anos independentemente do seu tamanho por isso se você busca um companheiro que vai ficar ao seu lado por muitos anos essa raça é perfeita para que os seus schnauzer atinja essa idade alguns cuidados são necessários o schnauzer precisa ter o pílula escovado pelo menos duas vezes por semana para evitar a formação de nós para manter o visual característica dessa raça de cachorro em dia ele deve ser tosado a cada duas ou três semanas aproveite a escovação do pelo para checar as unhas e cortá-las quando necessário para reduzir a formação de tártaro e evitar problemas odontológicos o schnauzer deve ter os dentes escovados diariamente uma atenção especial deve ser dada a alimentação do schnauzer essa raça de cachorro tende a comer mais mais do que precisa o schnauzer precisa de rações ou alimentação natural com nutrientes bem equilibrados para se manter saudável sendo que a quantidade de calorias na dieta do animal deve ser sempre baixa para evitar a obesidade você tem um schnauzer em casa deixe aqui para a gente nos comentários como é o comportamento e a personalidade e também qual é o tamanho do seu ou da sua schnauzer gostou de conhecer mais essa raça de cachorro aqui no clube dos bichos compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que adora cães com certeza ele vai adorar conhecer sobre o schnauzer e aí 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 e aí